Gente, olha que lua mais bonita. Bom dia, gente. Bora animar para acordar. Bora caminhar, né? Hoje vocês estão, né? Estou aqui fazendo uma caminhada. Graças a Deus, por meia hora que estou aqui. Vou ver quanto tempo eu vou ficar aqui. Não sei se eu vou ficar, a quantidade que eu fiquei. Onde mais eu tento ficar. Gente, hoje eu corri mais, sou mais cansada. Mas, tá bom. Pronto, já tirei a blusa de frio, esquentou. We got to, we got to, we got to go. E, oi, oi. E, oi, oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, minhas pernas. Eu não consegui, durante essa semana de educação alimentar, eu não consegui emagrecer, mantive o mesmo peso. Então, a partir da semana que vem, eu vou pegar um pouco mais pesado comigo, com os exercícios, com as caminhadas, porque o corpo já tá acostumado, né? Então, já pode... Ai, já pode, já posso pegar um pouco mais firme comigo, né, gente? Vou ver se eu faço um exercício final de semana, pra não parar, porque no final de semana eu costumo comer alguma coisa aqui fora da reeducação alimentar, mas vou tentar fazer uns exercícios em casa, tá? Ai, tipo assim, não é que eu desanimei, sabe? Mas é que eu pesei hoje, que eu subi na balança, que tava lá o mesmo peso, meio que eu... Mas só que eu não vou desistir, gente. Deu uma desanimada, mas não vou desistir. Porque eu, tipo assim, achei que por eu ter feito caminhada praticamente quase a semana toda, que eu não fiz só a segunda-feira, né? Mas de terça pra cá, eu fiz caminhada todos os dias. Então, eu achei que ia estar me ajudando a emagrecer mais alguma coisa. Tipo assim, gente, eu notei diferença, tipo, nas roupas. Nas roupas, tipo assim, a barriga diminuiu. Mas na balança não diminuiu. Tem muita gente que fala que a gente perde medida, essas coisas. Mas na balança acaba que a gente não emagrece, né? Mas não vou desistir, não. Tô firme e forte aqui, eu só tô esperando mais. Eu comprar o celular pra minha menina agora no mês que vem. Pra mim fazer uns vídeos de exercício. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tá olhando a pessoa fazendo e eu fazendo igual. Pra gravar o vídeo pra vocês verem que eu tô focada e vou perder. Ai, essa barriguinha pra camisa do marido. Perder essa barriga. Aqui, gente, eu senti aqui. É que a barriga deu uma murchada aqui, ó. Tá mais mole a barriga. Mas tá bom, né? Bora continuar focada. Que se Deus quiser, eu vou emagrecer. Agora eu vou dar pra fazer assim, ó. Vou fazer... Faço uma hora de caminhada lá em cima. Lá... Não dá nem de ver. Já tô longe de lá. Lá onde eu faço. E quando tiver dando uma hora de caminhada... Aí eu vou... Desço pra cá pra fazer os exercícios na escada. Porque tem... Tem uns banquinhos que dá pra fazer os exercícios, né? Então é isso, gente. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Graças a Deus. Bem, meus amores. Eu tô aqui... Não é pra fazer bem um desabafo. É só pra falar como que eu tô... Depois de tudo que eu fiz durante essa semana. E meio que... Mais ou menos não tive... Resultado, né? Mas não é que eu não tive resultado. Eu que sou meio apressada também e não vi muito resultado na balança. Bem, gente. Eu fiz essa semana... Eu fiz... Não... Foi... Fiz durante... Só não foi segunda que eu não fiz. Mas de terça pra... Até hoje, na sexta-feira, eu fiz caminhada. E as caminhadas que eu faço é de uma hora, uma hora e treze, uma hora e vinte. Sempre era essa quantidade de tempo. E... Fazendo reeducação alimentar. Igual você estava vendo aí que eu estava colocando tudo certinho. Eu não estava comendo coisas a mais igual o dia que eu comi o bolo lá. Eu falei pra vocês. Até porque reeducação alimentar a gente pode comer um pouco de cada coisa. Só que em pequenas quantidades, né gente? Então, eu estava seguindo certinho. Fazendo a caminhada. Igual eu falei pra vocês que eu estava fazendo as danças aqui. Estava fazendo de verdade. Também estava fazendo exercício também. As danças... Eu falo é aula de zumba que eu pego aqui na internet e estava colocando, gente. Mas eu estava fazendo... Era meia hora, era vinte minutos. Eu fazia aqui. Fazia na parte da manhã. Fazia à noite. E acabou que hoje eu fui pesar. Eu continuo com o mesmo peso de... Da semana passada. Depois eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, tá? Eu nem sei se eu gravei. Eu fiquei tão nervosa que até me apaguei. Parece que é cinquenta e quatro... Cinquenta... Quem me dera cinquenta, né gente? Oitenta e quatro parece que é quinhentas gramas. A mesma coisa da... Da semana passada. A única diferença da semana passada foi que eu estava com oitenta e quatro e quatrocentas gramas. Eu não pareço que... Não, ao contrário. A semana passada eu estava com oitenta e quatro e quinhentos. E essa semana eu fiquei com oitenta e quatro e quatrocentos. Foi ao contrário. Magre-se cem gramas. Correndo igual uma louca, mas... Só foi isso que eu emagreci, gente. Então, não sei o que aconteceu comigo. O que acontece comigo. Porque muita gente fala... Nossa, fazer caminhada ajuda muito. Não sei se também foi a primeira semana e eu já estou meio apressada, né? Aí eu falei... Nossa, gente. Será que eu estou alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está certo? Mas não sei, gente. Não sei o que eu fiz essa semana que eu não emagreci nem um quilo. Nem um quilo. E olha que eu comi certinho, gente. Mas... A única coisa que tipo assim... Igual tem muita gente que fala que às vezes não vê a diferença na balança, né? Mas, tipo, vê no corpo. A gente sente, né? Eu senti que durante essa... Acho que não sei se tem nenhum mês ainda que eu estou fazendo esse exercício, dieta. Eu senti que minha bochecha diminuiu. Aqui. Isso aqui, ó... Está aparecendo mais. Está bem inchado. Bem gordo aqui. A barriga, gente. A barriga está bem mole. Está bem mole mesmo. Eu estava até falando hoje de eu fazer exercício para a barriga. Para dar endurecida. Eu senti isso, gente. A única diferença foi na barriga, que diminuiu bem. Tem roupa que já está servindo de mim, que não servia. E aqui, como vocês ainda podem ver, se vocês quiserem ver outro vídeo para pesquisar lá. Se aparece isso aqui, ó. Aí vocês podem dar uma olhada lá. E na bochecha, que eu achei que diminuiu mais. Mas no peso mesmo não diminuiu nada. Mas está bom. Mas não vou desistir, gente. Não vou desistir da minha caminhada. Amanhã vai ter caminhada de novo. É sábado, sim. Mas eu vou fazer caminhada de novo. Talvez eu só não faça no domingo. Mas amanhã vou fazer caminhada para acordar cedo. E vou fazer caminhada. Não vou parar, não. Como eu falei, a partir da semana que vem vai ser só vídeo de exercício aí para o canal. Hoje fiz 60 agachamentos. Só que não gravei. Tem vídeo de exercício aí que eu fiz na hora que eu estava fazendo a caminhada. Mas não foi contando esse. Só que conta sim, gente. Eu fazia 20 e descansava. Mais 20 e descansava. Mais 20 e descansava. Aí deu 60 agachamentos. Então, eu estou super feliz. Porque eu já estou conseguindo fazer o agachamento certinho. Descendo até embaixo. Tudo bonitinho. Está dando tudo certo, graças a Deus. Vou, como eu falei, vou fazer os exercícios na semana que vem. As aulas de Zumba. Para ver se vai mais alguma coisa, né? Não sei se eu vou continuar. Eu acho que eu vou continuar com a reeducação alimentar. Porque eu falei, como eu falei. Não lembro para quem foi no canal aí. Que eu não vou parar a dieta. Eu vou fazer a reeducação alimentar. Só não vou gravar para não ficar muito enjoativo esses vídeos toda semana. Entendeu? Então, essa semana eu vou tentar focar só nos exercícios. E na dança, tá? Zumba. Mas vai ser assim a minha semana, tá? E outra coisa que eu estava pensando, gente. Sem ser esse mês agora. Mês de julho. Mês de agosto. Porque esse mês aqui eu estou meio apertada aqui em casa. Não vai dar. Mas estou pensando no mês de agosto. Comprar. Comprar não. Pagar. É. Academia para mim. Fazer exercício na academia. Eu quero fazer em casa. Continuar fazendo em casa. Os dias que eu não for. Ou se eu for todo dia. Eu vou gravar para vocês verem. Mas eu acho que no próximo mês. No mês de agosto. Eu vou estar pagando academia para mim. Para me dar mais uma força. Porque eu estou precisando, gente. Só que também meu canal nunca foi foco de exercício. Só para me fazer exercício em casa. Eu quero exercício em casa. Porque eu não estou muito na condição de pagar uma academia. Mas no mês de agosto. Se Deus quiser eu vou estar mais tranquila. Eu vou ver se dá do que agar. Agora esse mês eu vou comprar as roupas, tênis. Para não ficar muito apertado. Tudo para o mês de agosto. Então eu espero que vocês gostem dessa nova etapa. Eu vou tentar gravar na academia. Tudo certinho. Para vocês verem. Mas as dietas. O jejum intermitente. Essas coisas eu não vou deixar de fazer. Sempre vou estar aqui postando. Para vocês verem. Tá bom, gente? Mas isso ainda está longe. É mês de agosto. É coisa que eu ainda estou pensando. Se eu vou fazer ou não. Tá bom? Mas com certeza, gente. Quando eu coloco uma coisa na cabeça. Eu. Enquanto eu não faço. Eu não paro. E eu quero fazer de verdade. Igual eu falei. Eu vou comprar as coisas esse mês. Tênis. Meus tênis já estão bem... Bem acabado. Vou comprar pelo menos uns dois pares de tênis. As calças leg. As camisetinhas lá. As regatinhas. Para fazer tudo bonitinho. Vou. Esse mês vou tentar comprar algumas coisinhas. Para o próximo mês eu começar. Tá bom? É. Então é isso, gente. O que eu queria falar para vocês. Não vou desistir da dieta. Vou continuar firme e forte na minha dieta. Nos meus exercícios. Mas. Se Deus quiser. A gente vai conseguir, gente. Eu coloquei a meta para me emagrecer. Assim. Não. Meta. Não. Minha cabeça. Não vou falar que é uma meta. É porque eu quero. Chegar nos 75 quilos. Até no mês de dezembro. Então até lá eu tenho que emagrecer. 10 quilos. Então. Eu vou. Fazer o maior esforço para mim conseguir. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. É. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.